Ela pode até falar demais Ser um pouco mesmo agitada Não consegue parar quieta Esse é o jeito dela Fala pelos cotovelos Cada palavra é um atropelo Tira minha melhor risada Ela é minha namorada Eu do sul sou mais calmo Você do nordeste agitada A retadinha me ganhou Com o seu jeito furacão Trouxe o seu calor pro frio Que era meu coração Agora eu virei cabra da peste Finalmente achei minha cara a metade Eu quero ter com você Uma filha com o seu sotaque Tô falando de verdade Tô falando de verdade Uma filha com o seu sotaque Ela pode até falar demais Ser um pouco mesmo agitada Não consegue parar quieta Deixa esse é o jeito dela Fala pelos cotovelos Cada palavra é um atropelo Tira minha melhor risada Ela é minha namorada Eu do sul sou mais calmo Você do nordeste agitada Vem, vem, vem A retadinha me ganhou Com o seu jeito furacão Trouxe o seu calor pro frio Que era meu coração Agora eu virei cabra da peste Agora eu virei cabra da peste Finalmente achei minha cara a metade Eu quero ter com você Uma filha com o seu sotaque A retadinha me ganhou Com o seu jeito furacão Trouxe o seu calor pro frio Que era meu coração Agora eu virei cabra da peste Finalmente achei minha cara a metade Eu quero ter com você Uma filha com o seu sotaque Tô falando de verdade Tô falando de verdade Uma filha com o seu sotaque Obrigado! Ela pode até falar demais Para mais Para mais Para mais O que é isso?